Tô sentindo o gosto, uísque com água de coco, já tô louco pra ficar embrasadão Baile da gaiola é o foco e as meninas jogando tem piranha de motão Elas jogam o bucedão, sai com o DJ Juninho pra fumar balão Elas jogam o bucedão, roça de papel pra fumar balão Elas jogam o bucedão, roça de papel pra fumar balão Pode fumar, pode fuder, rolê de PC, se der garantido e você vai ter Pode fumar, pode fuder, rolê de PC, se der garantido e você vai ter Pode fumar, pode fuder, rolê de PC, se der garantido e você vai ter Tô sentindo o gosto, uísque com água de coco, já tô louco pra ficar embrasadão Baile da gaiola é o foco e as meninas jogando tem piranha de motão Elas jogam o bucedão, gosta de papel pra fumar balão Elas jogam o bucedão, gosta de papel pra fumar balão Elas jogam o bucedão, gosta de papel pra fumar balão Pode fumar, pode fuder, rolê de PC, se der garantido e você vai ter Pode fumar, pode fuder, rolê de PC, se der garantido e você vai ter Pode fumar, pode fuder, rolê de PC, se der garantido e você vai ter E aí